Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador raiz O melhor canal de figurinhas do Brasil Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês do mega pôster aqui da Argentina campeã, tá galera? Da Panini, tá? Esse pôster aqui tem 30 figurinhas que não são iguais as nossas figurinhas convencionais Elas tem um tamanho diferente Esse pôster aqui tá muito difícil de se encontrar nas bancas de jornais, tá? Aqui mesmo no município de Santo André eu não encontrei nenhuma banca vendendo esse pôster aqui O preço dele é de R$79,90 no site da Panini O meu chegou sexta-feira Então vocês devem estar vendo o vídeo em outro dia, mas o meu chegou na sexta-feira Eu fiz o pedido pela Panini de três deles e chegaram, tá? Eu vou fazer o review de um e agora só por revendedores Tá muito difícil de se encontrar esse pôster aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem essa parte aqui, cart aqui do Messi, aqui chupando a taça da Copa do Mundo Aqui pra vocês, olha ele aqui, ó Quer não fazer um... deixa pra lá Aqui na taça Aqui galera, pôster aqui com 30 cromos, tá galera? Então esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês Só o conteúdo aqui desse pôster Aqui, vou tirar o plástico aqui que não vai servir pra nada Tá? Então vai ficar a critério de cada um aí como vai encontrar esse pôster Então aqui, ó, tem as figurinhas Vou mostrar o pôster primeiro aqui pra vocês Tem algumas informações aqui pra vocês Por exemplo, na parte central desse pôster aqui, ó Tipo, sobre os resultados da Argentina, né? Na Copa do Mundo Como é que foi? E da França também Mostrando aqui até ele chegar na final Como é que foi aqui os jogos, tá galera? Então aqui tem essa parte aqui Vou abrir aqui, ó Tem um pôster aqui da Argentina campeã Muito bonito, tá? Então, sim, é bem bonito mesmo Aquela imagem deles levantando a taça Tá? Então, tá aqui, é muito top mesmo Vamos lá, abrindo aqui, ó Tem a parte aqui de trás do pôster E aqui a parte eu vou abrir É bem grande mesmo Vou ter que esticar aqui as coisas Porque é um pouquinho maior do que eu pensava Aqui, Argentina campeã E galera, vamos lá É um pôster bem grande mesmo Pra você colar as figurinhas Aqui, ó Muito top Muito top mesmo Como vocês podem ver É um pôster bem grande mesmo Então, isso aqui É mais comemorativo, tá? Da Argentina ser campeã Isso aqui é pra quem gosta de colecionar de verdade mesmo, tá? Então, assim Não acho que seja necessário todos ter esse pôster aqui Como vocês podem ver, ó São 27, 28, 29, 30 Parece que são 31 figurinhas no total Chega até a... Não, são 30 figurinhas no total Então, aqui como vocês podem ver Aqui é onde as figurinhas vão ser coladas Eu vou pegar as figurinhas agora aqui, ó São figurinhas grandes, ó Você cola as figurinhas nesse pôster Vou fazer um vídeo colando essas figurinhas aqui pra vocês Aqui, como vocês podem ver aqui, ó Aqui Top, ó Aqui o time, ó Da hora Aqui uns jogadores, ó Da Argentina Muito top é o Lionel Messi aqui Segurinhas tem um tamanho bem diferente das figurinhas convencionais Então, tá? Bem maiores mesmo Aqui mais algumas figurinhas Aqui Muito top E aqui na parte de trás aqui Mais umas figurinhas aqui Os jogadores que disputaram aqui Pela Argentina Essa Copa do Mundo Beleza, gente? Então, assim Esse pôster tá complicado de se encontrar Vou até deixar aqui Não tá fácil encontrar esse pôster por aí, tá? Os preços já estão exorbitantes E... Tava sendo vendido no site da Panini por R$79,90 Eu fui olhar de novo Não tá já fora de estoque Talvez eles coloquem de novo a venda Como todo mundo sabe Tem muito revendedor por aí Então, os caras compram em grandes quantidades E depois eles vendem a preços inflacionados Tá, galera? Então, é isso Esse é o pôster comemorativo Igual aquele do Palmeiras Quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro Com figurinhas aqui Pra gente colar nesse pôster Tá certo, galera? Então, é isso Viu, galera? Então, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil Que é o canal do colecionador Raiz O melhor canal de figurinhas Do Brasil Aquele abraço forte Fiquem com Deus